Este programa é livre para todos os públicos. Um dia vi dois caminhos. Um deles havia um tapete florido, muita música, alegria e prazeres de todo tipo. As pessoas caminhavam e seguiam, envolvidas nesses prazeres, e chegavam ao final sem nem mesmo perceberem. Ao fim, se deparavam com um abismo. Era o precipício do inferno. Já o outro, nem mesmo posso chamar de caminho. Parecia mais uma viela, tão estreita. Nela havia petregulhos, espinhos. E as pessoas caminhavam com lágrimas nos olhos, tropeçando e caindo. Mas não desistiam. Levantavam e seguiam adiante. Ao chegar no fim, se deparavam com um belo jardim. E lá todas as dores desapareciam. Não havia mais sofrimento nem lágrimas. É interessante. Eu consigo ver o estado da alma humana. E o que ela fez que ofendeu o nosso Senhor. Isso acontece da seguinte maneira. Sinto uma forte dor nas mãos. Nos pés e do lado. Nos mesmos lugares onde foi ferido o nosso Senhor. Logo depois, eu consigo ver o estado da alma humana. E qual espécie de pecado ela cometeu. O mais bonito é saber. Que mesmo que a alma esteja como um cadáver em decomposição. Mesmo que humanamente não tenha mais solução. Deus não pensa assim. O milagre da misericórdia é capaz de envolver essa alma. E levá-la à vida plena novamente. Amém.